A você que partilhou essa licença, mas eu me comovi e diz dessa transformação Paula, Márcio e todos que estão aqui. Olá família, eu me chamo Thais, sou de Goiânia, sou mãe do Daniel, que hoje está com 16 anos. Eu já era mãe solteira e engravidei novamente numa única noite, há 5 anos e meio. E dessa vez foi uma gravidez de gêmeos. Eu sofri demais, julgamento das pessoas, familiares, dos amigos, perdi o chão, perdi o emprego. Mas eu conheci a Canção Nova, nesse desespero eu me encontrei com Jesus através da Canção Nova. Deus nos honrou, eu não tinha uma fralda, ganhei todo o enxoval, mas a luta continuou. Quando os gêmeos, o Benjamin e a Maria Antônia tinham 2 anos e 3 meses, a minha menina enfiou o dedinho numa tomada. Levou um choque e veio a falecer. Ai meu Deus. A essa altura o Benjamin já estava diagnosticado com um transtorno de espectro autista. Eu lutava sozinha porque a minha mãe tinha se acidentado e estava acamada em casa. Foram muitas situações. Minha mãe até mantém os movimentos físicos, mas ficou com a mente limitada. Val, eu perdi o meu chão, estou com vontade de chorar. O sopro de vida eu perdi com a morte da minha menina. Para eu não enlouquecer, eu fiquei firme com a Canção Nova. Com a Canção Nova eu aprendi a costurar. É, aprendi a costurar, porque às noites eu precisava de paz. E eu costurava, chorava e rezava junto com vocês. Era uma máquina velha. E hoje, com a graça de Deus, eu faço bordados eletrônicos, produzo tanta coisa, aprendi vários tipos de técnicas. Graças a Deus, através da Canção Nova. Orem por mim, pela minha família. Vocês são o meu sustento. Então, hoje, eu fiz o Pixidade. Eu tenho 39 anos, ela dizendo. Eu, Thais, tenho 39 anos e dois meses, então eu estou mandando R$ 39,20. Meu filho Daniel hoje está com 16 anos e quatro meses, então por ele eu estou mandando R$ 16,40. Pelo meu Benjamin, de cinco anos e seis meses, eu mando R$ 5,60. E mando pela minha filha, que faleceu, a Maria Antônia. Por ela, eu estou mandando R$ 2,30. Faço para louvar a Deus, por tido a bênção de ter ela e por ter sido mãe dela. E louvo a Deus, porque ela está no colo da mãe do céu. Mas faço essa doação de R$ 63,50, porque eu poderia ter enlouquecido e perdido o sentido da vida ou permanecer no pecado. Mas a Canção Nova me resgatou. Hoje sou muito grata a Deus e a essa evangelização. E Márcio, Paula, Rogerinha, Sapo, meus irmãos, ela escreveu aqui. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Sinceramente, meus amigos. Acabou. Depois do testemunho dele. Não precisa nem fazer especial de campanha hoje. Dispensa palavras. Porque um testemunho como esse move todos os corações de boa vontade. É por isso que nós estamos aqui. E eu quero agradecer você que tem entendido e aceitou o nosso convite de ajudar com um pouco mais. E quero agradecer a Deus por ter tocado no coração seu, que agora ouvindo, tomou a decisão de ajudar a Canção Nova. Porque nós pedimos a ajuda para continuar fazendo isso. É isso. Para continuar levando esse trabalho adiante para colaborar com Deus naquilo que Deus quis contar conosco. E quis também contar com você, meu amigo. Nossa campanha como está? Eu estou igual a Val, emocionada e feliz de fazer parte dessa missão linda que é a Canção Nova. É por isso, Paulo, que a gente leva só a esperança. Essa é a nossa missão. A gente leva a palavra de Deus. A gente aqui não está com vontade de brigar com ninguém, de falar outras coisas. A gente fala de Deus aqui. É a nossa missão, né, Rogerinha? E são por essas pessoas. Por isso, é por isso. É por isso que esse povo lindo nos ajudou, Marcia, a chegarmos aos 75%. Subimos de ontem para hoje os 4% sofridos esse mês, né? Faltando 25%. Nós temos o dia de hoje e a segunda-feira. Minha gente, chegou a hora de quem já experimentou a graça de Deus através da Canção Nova, sabe da importância desse canal e vai entrar conosco nessa campanha para a gente chegar aos 100%.